Não precisa te apressar, não precisa insistir Não precisa te cansar, nem tão pouco repetir Vem sem pressa devagar, tô querendo é te ouvir Toco uma balada então, daquelas que dói no coração Te lembrar Depois de tanto tempo, baby Não precisa te explicar, não precisa resistir Não precisa inventar, se você não vai sentir Vem sem medo devagar, aquele rock eu já ouvi Toco uma balada então, daquelas que dói no coração Te lembrar Depois de tanto tempo, baby Depois de tanto tempo, baby Toca uma balada então, daquelas que dói no coração Daquelas que dói no coração Te lembrar Depois de tanto tempo, baby Nem todos eles Nem tudo pode Depois de tanto tempo, baby Nem todos eles Nem tudo pode Nem tudo pode Nem tudo onde